O senhor Coelho, tudo bem? Presidenta, tem que adiar essa reunião. Engraçado, deputado Marcelo, ontem foi adiado e nós não fomos nem consultados. Simplesmente proclamou que ia se adiar. Deu um tempo para espalhar-se um fake news no Brasil de que isso custaria 140 bilhões. Mentira! De onde Paulo Guedes tirou esse número? Aliás, agora é Paulo Steve Guedes Beno, o rei dos fake news. Tem que adiar para ele mostrar para o Congresso onde ele tirou esse número mentiroso de 140 bilhões, caso se congele carreiras de servidores. Por que não se está falando em congelar reajustes? Porque reajustes não foram dados. É mentira, Paulo Guedes. Aliás, você tinha que mentir mesmo. Porque você disse que os servidores são parasitas, que você ia botar a granada no bolso deles. A granada é essa? Presidenta, mais sério do que isso. O próprio líder de governo, que foi o nosso líder, Vitor Hugo, que eu aqui também congratulo com ele, disse muito claramente, quando isso foi aprovado na Câmara, que o próprio presidente Jair Bolsonaro havia autorizado a inclusão das categorias que ficariam de fora deste arrocho de congelamento de direitos. Não é de salário, de reajuste, é de direito, é de progressão na carreira, promoção na carreira. São questões constitucionais que querem tirar do serviço público, tirar do gari, tirar da professora, tirar do agente de saúde, do médico, que estão lá na linha de frente da pandemia. E ontem, vocês não nos consultaram se queria adiar ou não. Deram apenas um tempo para espalhar esse fake news. Mentira! Mostre que é 140 bilhões, custe isso, Paulo Guedes. Vocês vivem inventando o número. Falaram que iam criar não sei quantos milhões de empregos com reforma trabalhista. Não criaram porcaria nenhuma de emprego. Depois disseram que com a reforma da Previdência ia salvar o Brasil. Que iam ser milhões, bilhões que iam se economizar. Mentira! E agora vem com essa nova mentira para impor o serviço público brasileiro. Obrigada, deputado. É o Steve Beno, que está preso. É isso que Paulo Guedes é. É tchutchuca dos banqueiros. Obrigada, deputado. Eu queria orientar a marcação de tempo, que o tempo de encaminhamento é de um minuto, por favor. Como vota o PSL, deputado Pablo? Presidente, o PSL vota não. Acredito que já estamos maduros o suficiente nessa discussão para votar hoje. Obrigada, deputado Franciscini. Como vota o PL, deputado Marcelo Ramos.